Senhor, tá, com alegria, porque nós temos a graça do Senhor na nossa vida, quem tem a graça de Deus, pode sorrir e confessar, porque Deus vai operar, vai mostrar o favor dele, sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Deus me protege, me ergue, me deixa de pé, preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia, sou criado na misericórdia de Jesus, tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho, não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho, edificado sobre o fundamento, e lavrado pelo seu sustento, ajustado por isso como o templo do Senhor, Oh, 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 oh Não há nada impossível, esse Deus não tenha como resolver, não há nada impossível, esse Deus não vá vencer com seu poder, Acalma, 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 acalma Mais uma vez a gente declara Você e eu temos acesso ao pai Vamos comigo assim Tenho acesso ao pai pelo sangue do filho Sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado por isso como o templo do Senhor Veio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Esse Deus não vai vencer Com o seu poder Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Acalma, acalma Aplausos 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 Aplausos